À noite, em uma trilha de 1.300 metros, é possível encontrar várias espécies de animais. O marsupial é um roedor. Esse é um adulto que vive na floresta. Há poucos metros, a mamãe passarinho protege o ninho. De repente, uma cobra. Essa não é venenosa. E com a certeza de não correr perigo, até eu tive coragem de coletar. E ela está mais nervosa do que eu, que a bichinha está se tremendo todinha. Então... Esse anfíbio com aparência pré-histórica é uma pipa-pipa. Um animal aquático com a cor de ferrugem, em função das algas que existem no Igarapé. Durante o dia, é possível observar o tipo de vegetação do Parque do Viruá. As cores das flores e dos animais. O biólogo Vinícius de Carvalho estuda os rébitos e anfíbios. No Parque do Viruá, ele utiliza vários tipos de busca. Uma delas é a armadilha com baldes e uma lona para interceptar os animais. Todos os dias, de manhã pela manhã, a gente vem revisar. E junto com a equipe de mamíferos, a gente tem uma parceria para capturar os animais. Quando a nossa equipe está fazendo as revisões, a gente traz umas armadilhas pequenas, mais sérias, umas satureiras, para poder conduzir dentro dessas satureiras os pequenos mamíferos que estão dentro dos baldes. Enquanto alguns precisam coletar os animais, o analista ambiental Robson faz o registro fotográfico das espécies. A gente conseguiu alguns registros importantes novos aqui. Um passarinho chamado Dolospingus fringiloides, que não tinha sequer registro para Roraima. E a gente conseguiu ver e fotografar aqui dentro do parque. Com o término do plano de manejo no Parque Nacional do Viruá, os pesquisadores terão levantamento da fauna e da flora da região. A partir de 2009, a unidade de conservação ambiental estará aberta ao público. Qualquer pessoa pode ter a experiência de andar por trilhas dentro da floresta amazônica. A ideia é que esse investimento, todo o que a gente faz em pesquisa no Parque do Viruá, que ele chegue para a sociedade, que ele retorne para a sociedade como forma de conhecimento, que não fique restrito à academia, que realmente ele possa voltar para a sociedade, ser produzido e chegar na sociedade, um dos verdadeiros donos do parque.